Seja bem-vindo ao canal Toptube Fontes de Renda Online. Não se esqueça de inscrever-se para fortalecer o canal, dar aquele like e ativar o sininho para receber atualizações. Agora vamos para o vídeo. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, para encontrá-los aí, todo mundo na par, todo mundo com saúde, aí para tentar ganhar alguma renda extra na internet. Pessoal, nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês, vou fazer um passo a passo rápido aqui, dessa mineradora do SDT, tá? Você vê que ela tem a cara, é isso aí que você está vendo, não tem mistério nenhum. Agora, lembrando pessoal, que mineradora em nuvem, seja lá que for a mineradora, isso mesmo que essas mineradoras aí que é em nuvem, que estão máquinas virtuais, que fica aí virtualmente, simulando uma mineração. Lembrando que não existe mineração do SDT, ok? O SDT não é uma moeda, tá? É uma Fiat, né? Um ativo chamado Fiat. Então, ela não é minerar, ok? Então, é simplesmente, ele faz uma simulação de mineração em cima do SDT, ok? Essa mineradora que você está vendo é bastante simples, lembrando sempre que você sempre fique no modo free, não vai tentar aí fazer besteira aí e depois ficar retomando, e lá nos comentários começa a ficar falando, né? Se lamentando, porque eu apresento a plataforma no início, você mostra como é que vocês têm que fazer, agora, investimento é por conta e risco de vocês, principalmente daquelas pessoas que estão iniciando, ok? Você não pode ter ouro granal, vou ganhar isso, não. Você faz, tá? É gratuitamente, não vai investir nada, tá? A única coisa que eu tenho que fazer, é pegar e deixar lá ela minerando, ver se a plataforma que isso aqui tem meio, nisso e fim. sempre põe na cabeça que não é pro resto da vida, não? Tem uma que dura um mês, dois meses, três meses, quatro meses, cinco meses, um ano, já peguei minerador assim, ganhei muito, no free principalmente, Delivou quase dois anos pra poder ela sair, né? Mas saiu pagando todo mundo. Então, existe, sim, plataforma desse tipo honesto, tá? Mas você tem sempre que pensar quem está do outro lado, né? Porque muitos deles aí só querem ganhar, tá? Então, essas plataformas, você tem que iniciar e depois você tem que analisar, né? Ver aí qual o tempo que ela fala. Passando de dois meses, ela já dá um pouco de confiança, mas é bom você entrar no início. Você vai minerando no free, ela completou dois anos, aí você, dois meses, eu vou fazer investimento, sempre procurando na internet, se tem prova de pagamento, ok? Nesse cara que eu tô entrando no início, não tem prova de pagamento, mas quem me indicou, né? Falou até que tá pagando no free. Então, vamos testar aqui. Vamos aí, não tem mistério nenhum que você não vai gastar nem. O que eu tô gastando no tempo fazendo vídeo pra você, talvez eu tô gastando mais do que vocês. Clique no gostei. Vocês só vão entrar aqui, inscreva-se no canal, e ver o vídeo do início e o fim. E ative o sininho. Porque muitas vezes você vai chegar perguntando coisa que tem no vídeo. Aí a pessoa vê cinco minutos de vídeo e depois quer adivinhar o que tem no final. Então, chegar no final, então vai ver cinco minutos e vai lá no comentário e pergunta coisa que tem no vídeo. Então, por isso que vocês não conseguem. Muita gente falando ou não tô generalizando, tá? Mas tem pessoas que é muito apavorado. Ok? Dito esse sermão, o que é o concurso que tem que fazer aqui? Pegar uma carteira USDT TRC20. Você pode aí pegar aqui. Ela não se especifica, né? Qual tipo de carteira que você tem que colocar. ou você vai lá na FaucetPay pega uma carteira de access aí qualquer aí mas tem que ser USDT TRC20 coloca aqui e dá o start ela vai passar a minerar, tá? Eu vou fazer para eu demonstrar por dentro para vocês. Então, pessoal. Como vocês podem ver eu vou aqui colocar aqui minha carteira já peguei, né? Só vocês vão vir aqui e colar e mandar iniciar. Pronto. Ele vai aí já fazer o processo de mineração que vocês podem ver aqui rápido, tá? E o site basicamente esse é aqui. Ele tem um canal lá aqui no Telegram você pode entrar no canal eu vou deixar esse link aqui que é o link de indicação de afiliado na descrição do vídeo para que vocês possam aí clicarem e vir para cá e fazer esse processo aí de inscrição, tá? como vocês podem ver aqui, ó é um DH, né? DHS Free Tether aqui estou ativo tá? Período aqui eu inicio o período aqui eu vi um dia 28 o caso que eu fiz aqui tenho 364 dias aqui isso não quer dizer pessoal que vai durar esse tempo aqui um ano tá? A proposta dessa dessa plataforma é exatamente chamar aqui para o Free e depois vender algum plano de incentivo tá? Então eu alerto sempre para você fazer algum tipo de investimento que envolve a sua grana aí tome cuidado tá? tome cuidado fique aqui no Free aqui se ele pagar alguma coisa pelo menos um dólar aqui no Free já é lucro ok? lembrando pessoal que quando você entra aqui no meu link você não paga nada quem paga essa comissão de 5% tá? é a plataforma tá? não é não sai nada do seu bolso ok? como vocês podem ver aqui ó tá? aqui são detalhes da conta aqui a carteira como você disse que eu informei lá é onde vai cair aqui todos os registraus todos os saques né? e é basicamente isso não tem mistério nessa plataforma né? é simplesmente CP tá? caso você né? deseja depois de como eu falei lá no início que passa um mês aí né? por exemplo aqui ó nesse plano aqui é 120 né? em 24 horas 124 horas né? essas plataformas sempre tem esse tipo de de investimento né? tem vários aqui ó tá vendo? tá? tem vários que você que você pode aí tentar aí né? absorver aí mas faça por conta de risco tá pessoal? faça por conta de risco aqui ó é 50 dólares até mil dólares aqui né? 25 2.500 tá? e assim vai tá? então o mínimo aqui tá? você vai ganhar você vai investir né? nesse cara aqui ó vamos aqui pra baixo ver qual o menor o valor aqui né? vamos ver aqui se tem um FAQ aqui né? não tem FAQ são perguntas frequentes tá? não tem FAQ aqui só tem um DESKBODY tem a conta não tem FAQ mas qualquer coisa que você tiver entra aqui no canal dele lá do telegram ok? e como eu falei você vai ganhar isso aqui de início vai começar minerando agora aí perguntar como é que eu saco isso aqui quando é o mínimo de saco tá? é tava falando aqui né? eu pergunte quanto é que eu ganho né? quer ganhar mais né? basta atualizar seu plano de ganhar até 100 dólares por dia referente aos planos que tem aqui tá? o mínimo aqui são 50 dólares e são 60 dólares tá vendo? ó então 60 né? tem ficou 300 como eu já falei não se tem 50 dólares ou não só tem até de 60 pra frente né? então como vocês podem ver os planos são esses aqui e como é que você vai fazer o saque do cara aqui vamos ver qual o mínimo né? eles dão aqui né? da carteira balança aqui né? dessa carteira aqui o mínimo é 20 dólares né? dólares pra você fazer o saque aqui né? SDT TRC 20 ok? então pra você chegar aqui nos 20 vai demorar pessoal você tá no free é aquilo que você aí depende né? de como você vai trabalhar na plataforma né? você precisa ter segurança na plataforma tá? a gente não sabe se daqui a semana vai cair daqui a um mês vai cair isso é uma hype né? que a gente chama mineração e aí é basicamente investimento tá? pessoal diz assim ah eu não sei que não é claro que é o meu amigo cafunho pessoas que falam pra você que isso aqui não é dica de investimento claro que é dica de investimento tá dando uma plataforma aí né? agora eu digo que você entra no free tá? você tem que entrar no free ok? não é que eu digo que ah isso aqui se você tem aqui as opções de investimento porque não é dica de investimento eu tô mostrando o site pra você só que eu tô mostrando a parte free aqui ó tá é o free tether tá você pode minerar gratuitamente só que o mínimo é 20 dólares e demora muito aí cabe a você deixa minerando aí tá se durar um mês dois meses e ela tiver pagando certinho vale a pena você fazer um investimento raro porque aqui são 120 né por um dia 120 por um dia né total de ganho aqui são 60 dólares né então quer dizer ó você vai investir 50 e vai ganhar em um dia aqui né 60 dólares então ah mas não vai pagar tem que você tem que sempre testando né pois 50 pois 60 né aliás pois 50 aí você vai ganhar em um dia 120 você vai já vai sacar tá então muito das vezes você se empolga né deixa muito tempo e quando vai sacar a plataforma já caiu ok então pessoal essa daqui é a free tether né a mine tether é de de usbt cada você queira vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo você se clica pode cadastro e boa sorte aí pra vocês ok lembrando que o meu canal não é canal de criança não é pra criança é pra adulto tá você depois que tá entrando aí ficar reclamando chorando aí que não é choro pra criança que é coisa pra adulto ok então pessoal quem gostou do vídeo dá aquele joinha se inscreve no canal vai lá e coloca lá como todos acham ativa o sininho lá pra não subir o vídeo com alguma novidade né pra vocês serem notificados pra quem ficou até o final do vídeo muito obrigado e eu mais uma vez vou ficando por aqui e tchau tchau tchau